Pessoal, estou aqui com uma LG e a gente vai instalar a PPF. E aqui, bem fininho, para não entrar água, para fazer uma instalação bem perfeita. E uma lua aqui também, para deixar o detalhe impecável, vem comigo. Ah, galera, dessa Mercedes, a gente colocou aqui. Filma, tenta filmar de perto, porque assim, é tão imperceptível, você não consegue ver, está vendo? Mas já tem PPF. A gente colocou aqui a proteção, no volante aqui também, onde você toca, faz a troca de funções. Mas aqui, o painel todo, que aqui é um painel grande, até lá já no carro, vocês vão ver que o painel fica perfeito. E esse carro aqui, essas partes aqui, já tem, ela já foi curada, tá? Hoje, o que a gente fez? Ele voltou para a gente só fazer, porque faltava um molde desse daqui, ó. Então a gente fez o painel todo, ó, tudo aqui, ó, para colocar no PPF, tá? Então ele precisa de uma cura, para ele ficar assim, perfeito e brilhante. Mas depois a gente fica lisinho, perfeito, não corre mais risco de arranhar. Então você pode jogar chave, pia, ançada, que tem que ser um carro de gel, um carrão, né, perfeito. Eu sou o Cláudio, você está atacando o som.